Olá, amigos! O nosso Estilo Mais de hoje veio fazer uma visita aqui ao chefe Thiago Marchiori, uma pessoa muito gente boa que a gente conheceu ao longo desses anos aqui em Javos Cabal e por acaso o cara é dono de um dos cardápios mais deliciosos de toda a nossa região. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Bom dia para o pessoal que acompanha a revista Mais e a gente está aqui para tentar trazer o melhor que faz para o pessoal, para o divertimento, para a gastronomia. É, eu disse por acaso, mas nada é por acaso nessa vida. Thiago, você veio de uma família de agricultores, pessoal que mexe com a terra, são um ramo totalmente diferente do seu, mas quem é o Thiago, na verdade? Eu, como o Márcio disse, eu vim de uma família de produtores rurais, né, desde meu avô, meu pai, trabalhei com eles praticamente 15 anos na fazenda, e aí a gastronomia surgiu na verdade na minha vida do nada. Eu gostava de fazer reunião de amigos, com colegas, fazer os almoços nas repúblicas na época de faculdade, mas, assim, nunca imaginei que mexeria com gastronomia. Era mais por hobby, por divertimento, e depois que eu tive meus filhos, né, o Miguel e o Pedro, a gente começou a fazer os aniversários deles. Então, é, ah, o que nós vamos fazer de aniversário das crianças? Vai, vamos fazer, vou deixar que eu vou fazer. E, tipo, o pessoal que participava das festas, os convidados, começou a perguntar se eu não faria dos filhos deles também. E no começo eu relutei, porque eu viajava muito, né, ia direto para o Cantins, que a gente tem propriedade lá, da família, e falo assim, não, mas não sei se eu vou estar aqui em Jabuticabau, se não vou, não tem como pegar, sumir. E aí, na época, foi uma coisa que me, como, por que que eu não posso fazer? Mas aí, em vez de eu começar a pegar as festinhas, eu fui fazer gastronomia. Então, eu comecei a fazer o curso de chefe, né, porque, tipo assim, eu acho assim, para a gente começar a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito. Então, eu comecei a fazer o curso de chefe em verão, né, viajei quatro anos para lá, e, conforme eu estava fazendo o curso, aí eu já comecei a fazer jantares na minha casa, acho que até você participou de alguns jantares. Sim, eu fui em alguns lá. Que, conforme a gente ia, o que a gente ia aprendendo no curso, a gente tentava trazer de novidade para o pessoal aqui da região, da cidade, né, via bastante gente de fora também, nos jantares que a gente fazia. Era, tipo, como era na minha casa, tipo, então era para poucas pessoas, né, era uma média de 40, 50 pessoas por jantar, e sempre vendo antecipada, para a gente saber quem que também ia, né, e poder se organizar. E aí, tipo, começou a pegar uma proporção, que depois eu acabei abandonando a fazenda e ficando só com a gastronomia, né. Eu imagino que vai ser a loucura dentro da família, porque a sua formação é o quê? Eu formei engenheiro agrônomo, né. Engenheiro agrônomo. E, de repente, virou um chefe de cozinha, abandona a terra e vou trabalhar com o que vem da terra. É engraçado isso, né. Com certeza. Ô, Tiago, e essa história toda faz quantos anos já? Ah, foi, comecei em 2014, né. É, que eu brincava de fazer faz muito tempo, né. Agora, eu me formei em 2003 em agrônomo, então, antes disso eu já brincava na cozinha, né. Uma coisa bacana de falar, nós estamos gravando aqui, são sete e meia da manhã, e ele já chegou aqui sete horas, como chega todos os dias aqui, e isso aqui é uma rotina maluca, né. Hoje, você tá vendo que tá tudo desmontado aqui, que teve eventos ontem, eles estão agora remontando toda a estrutura. Isso tudo, como é que fica a família, esses grupos? Isso aqui é uma loucura também, né. Não, é uma vida de dedicação, né. Porque a gente abre no almoço todo dia, né, de segunda a sexta delivery e retirada, mas, como eu fiquei, depois que eu saí do gringo lá, eu fiquei um ano só trabalhando só com delivery, por conta da pandemia, né. O nosso cliente era de delivery e retirada, então, de segunda a sexta, por exemplo, a gente só trabalha nesse esquema, até porque, eu não sei se eu daria conta de se o meu delivery não diminuísse e o pessoal viesse almoçar aqui também. Então, a gente trabalhou nesse período aí de um ano só com delivery, então a gente pegou uma clientela de almoço fiel, de delivery. Vamos falar assim, tem pessoas que pedem todos os dias. É, é bacana. É bacana que você vê que a pandemia, ela serviu para a gente se reinventar, né. Sim. Então, foi um negócio engraçado. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos já. voltamos então aqui em Jabuticabau com o chefe Thiago Macchioli, sabor gourmet. Esse sabor gourmet é realmente um gourmet? Na verdade, quando eu fui começar lá atrás, como eu mexia com agronomia e ia para a fazenda, e assim, até não saberia como seria a reação da minha família de eu mexer com comida, foi uma ideia de uma amiga nossa o nome, né. A Luciana Falanga, que criou o nome para a gente, e a gente colocava no Instagram da minha esposa no começo, para não chamar atenção, assim, que era eu que estava fazendo, entendeu? É lógico, todo mundo sabia, porque começou no começo, para quem era conhecido o nosso, e que participava dos jantares em casa, os amigos, ou que já pegava coisa nossa, que às vezes pedia para fazer alguma encomenda de pizza, comecei com pizza, né. E foi a ideia dela, o nome, né, e, assim, até muitas pessoas falam que, é, vamos falar assim, hoje eu sou mais conhecido com o nome do restaurante, mas eu acho o nome legal, eu gosto, e eu acho que é um pouco do que a gente quer tentar trazer, né, tipo, uma coisa gourmet, só que com bastante sabor, meio caseiro, por todos os produtos que a gente faz, né, praticamente, é uma ou outra coisa que a gente pega fora, mas, por exemplo, até o pão dos queridos que a gente faz, né, então, eu acho que é um nome que carrega um pouco do que a gente tenta apresentar aqui. É bacana que hoje, eu estive na casa do Tiago, quando começou lá atrás, algumas vezes, e para você ver a transformação que veio desde pandemia, veio tudo a chegar hoje aqui nesse espaço, que é muito bacana, o restaurante é um restaurante completo, se você quiser vir com a família inteira, tem o espaço para a molecada brincar aqui, enquanto você estiver fazendo sua refeição, mas o principal mesmo, que é a comida, Tiago, hoje você pode falar que é gourmet, sim, cara, porque, olha, você faz a manipulação das massas, você faz o preparo dos pratos, que são divinos, gente, tem cada um aqui que é só chegando aqui, e outros são, quantos pratos você tem no cardápio hoje? Ah, eu vou falar para você, que em torno de 100 pratos. Então. Porque tem vários setores, né, entrada, sobremesa, prato principal, as massas, então porções, então se for somar tudo, né, e... A gente pode falar que é alta gastronomia, é isso? Sim, a gente procura sempre... É alta gastronomia mesmo, você vem, você vai chegar aqui, você vai escolher o seu menu, o Tiago prepara isso tudo, é tudo assim, muito... Gente, é um negócio assim, tem que vir para conhecer, na verdade. Mas, Tiago, hoje você comanda uma equipe? Sim. Hoje você treina uma equipe? É... Eu até vi falar na rua, esses dias atrás, pô, o Tiago, hoje ele está em um outro estágio de restaurante. Pessoas de fora estão frequentando o teu restaurante? Sim. A gente sabe que Ribeirão Preto, vem até Jabuticabau, Sertãozinho, Sertãozinho, Araraquara, Araraquara, Matão. O negócio tomou uma proporção, você já imaginava isso, ou foi assim, te surpreendeu? Não. Foi surpre... Surpreendeu, na verdade, porque a gente, na verdade, quando abre, a gente pensa em entender a cidade, né? Uhum. Não pensa em... Que vai vir gente de fora para vir jantar aqui, né? Então, pegou de surpresa, sim, e assim, o legal é que cada vez está vindo gente, mais gente, de mais cidades, né? Então, a gente fica gratificante, para a gente isso, né? Vamos falar, você nunca imagina que uma pessoa de Ribeirão sai de lá de Ribeirão, a gente geralmente é o contrário, né? A gente sai daqui, foi para Ribeirão, para Serra, né? É, mas a gente tem que valorizar o que tem na nossa terra, as pessoas às vezes, ah, eu vou em Ribeirão, vou jantar lá. Pode jantar lá, só que você vai encontrar aqui, na própria cidade, é, algo tão bom ou melhor, não é? A gente tem que falar a verdade, isso aqui é um lugar onde você pode, é, escolher o teu cardápio, a gente tem tantas coisas que tem, né? É, pratos, que você não vai encontrar em qualquer restaurante, eu vim aqui, eu comi um, é, como é que é aquele negócio que você fez lá? Camarão. camarão, rapaz, é um camarão recheado, você tem noção do que é isso? É, eu não tinha, mas eu experimentei, e aquilo estava uma delícia, e outros pratos também, que a gente sabe que tem aqui. Mas Tiago, o Tiago ainda tem, assim, algum outro sonho para realizar? Isso aqui acabou virando um sonho seu, né? Sim, com certeza. Ah, a gente sempre tem, tem que sempre estar sonhando, né? É, a gente, por exemplo, tem vontade de talvez levar a ideia para outras cidades, é, mas a gente tem que ir com palma, né? Uhum. não pode, tem que, vamos falar, com o pé no chão, né? Para não, é. Para ele estar falando assim, gente, tem coisa, tem coisa a ser normada, pode ter certeza, né? E também tem a parte da família, né? de gente, na verdade, é um serviço que você deixa muito desejar em casa, às vezes, né? Por conta do lado da carga horária, eu ia falar, eu ia falar, tua esposa é dentista, ela também tem uma carga horária muito louca lá também, a gente sabe como é que é consultório odontológico, né? Sim, ela, na verdade, ela diminuiu um pouco o ritmo por conta de mim, né? para me apoiar, né? Então, ela me apoia bastante, né? E aí ela remanejou os horários dela para eu poder ficar mais tempo no restaurante, até por conta das crianças, né? Então, é uma vida que você abdica de muita coisa também, né? É. Mas, vamos falar assim, eu acho que a gente tem que pegar e a ideia é sempre estar organizando para depois você poder ter uma vida mais social, em casa, melhor. Mas, assim, por exemplo, faz um ano e três meses que a gente está aqui, então, quando eu estava no delivery, eu trabalhava com o número de pessoas, vamos falar pequeno, né? E agora a gente expandiu o número de pessoas. Então, até treinar todo mundo, organizar a equipe, demora um tempo, depois que estiver tudo organizado, começa a ficar mais fácil, né? Mas, até você conseguir organizar tudo, deixar em ordem, acredito que uns dois, três anos, fica meio amarrado, né? Bom, então, você tem o delivery, segunda a sexta, e a sábado. Na verdade, o delivery nosso, no almoço, é de segunda a segunda. Ah, todo dia, todo dia. Que maravilha. E o restaurante mesmo, então? E de noite, o delivery é de quarta a domingo também. Então, é de dia de segunda a segunda, e de quarta a domingo de noite. Agora, o restaurante mesmo, presencial, ele abre de quarta a sábado, no jantar, né? E sábado e domingo no almoço. É sempre bom você ligar antes, fazer uma reserva, né? né? Sim. Principalmente no final de semana, domingo no almoço. Para não ser surpreendido. Sim. É. Bom. Principalmente se for de fora, né? Porque... É, né? Perde a viagem, às vezes, Ou se não quiser esperar, né? Porque a gente... É isso. Os telefones do Thiago estão tudo aí na tela, né? Do restaurante aqui, para você poder vir, desfrutar de momentos agradáveis, tomar um bom vinho, um negócio bacana também. Tem aquele negócio da rolha aqui, como é que funciona aqui lá? Sim, a pessoa pode trazer o vinho dela, e a gente pôs uma taxa de rolha, que não é... Vamos falar assim, alto, né? 20 reais para a pessoa, ela traz o vinho que ela quiser também, e aí ela não precisa pegar o vinho da casa, né? Mas para manutenção também, né? É, mas para manutenção, e a gente querendo ou não, flotaça, gelo, é... Sim, sim. Entendeu? Então, mas é só por questão de manutenção. É um negócio bem bacana. Bom, o Thiago também está na revista esse mês, é o nosso destaque, na revista esse mês, e nós vamos explorar ele um pouquinho, nós vamos perturbar ele um pouquinho, com algumas receitas, algumas dicas, e isso você vai ver ao longo do ano aí, com muita coisa bacana dentro da nossa revista, e também através dos nossos vídeos. e vamos preparar uma receitinha bacana, que o Thiago vai passar para você, para você começar a fazer lá na sua casa, alguma coisa que você queira rapidinho assim, uma dica do chefe, né Thiago? Sim, vamos estar fazendo aí para passar para o pessoal. Muito bem, eu te agradeço pelo nosso bate-papo, eu te agradeço por poder mostrar a sua história dentro da nossa revista, poder falar um pouquinho do que é esse mundo da gastronomia, porque é muita dedicação, tem que ter muito amor no que você faz, no que gosta, para que isso tudo se reflita em sabor. Sim. Né? Eu acho que sim, isso eu acho que é o ingrediente principal, na verdade, né? E isso tudo poder se tornar o sabor gourmet, é isso? Sim, com certeza. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, agradeço muito pelo espaço na revista, desse mês, que ainda é o aniversário de Jabuticabau, né? Exatamente. Então a gente quer desejar o parabéns para a nossa cidade aqui, que ela prospere cada vez mais, que o pessoal aproveite e venha para cá, desfrute, traga os teus filhos para brincar aqui com a gente, aproveitar o nosso parque de diversões, né? Que o Márcio te conhece, e aproveitar a nossa gastronomia, que a gente sempre tenta fazer o melhor que a gente pode, e lógico, às vezes tem alguma falha, mas quando tem, a gente tem que procurar corrigindo. Mas assim, o implito é sempre que o cliente seja o melhor atendido possível, e seja o mais satisfeito possível com a nossa gastronomia. Maravilha. Eu espero que você, então, tenha gostado desse bate-papo, é só o primeiro de muitos. E fiquem com Deus, e até a próxima. Até a próxima, agradeço bastante, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.